Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us, exatamente, e hoje trazer pra vocês a atualização que teve aqui de Natal, exatamente, olha lá, 2021.12.15, ou seja, a data dessa atualização foi do dia 15 do 12. Eu tô trazendo dia 19, eu sei que já demorei um pouquinho, mas, antes tarde do que nunca, né? Espero que vocês gostem do vídeo, simbora. Galera, vamos lá então, vou mostrar pra vocês aqui o que teve de atualização, tá? Eles acho que não notificaram muita coisa, ó, aqui mesmo, tá uma atualização, o último anúncio, né, é do 10 do 6, então eles não atualizaram nada, mas, se a gente for aqui no, nas roupinhas, eu tô de admin ainda, pra vocês terem noção, aqui, ó, nas roupinhas, vocês, é pra conseguir essa roupinha aqui, ó, Essas roupinhas aqui de Natal, tá? Então eu acho que agora é o momento de vocês entrarem no Among, pelo menos pra adquirir aí as roupinhas, tá? E aí depois vocês veem, se não conseguiu, tenta ir mais próximo do Natal, mais ali no dia 25, 24, que pode ser que vocês consigam, mas é, é pra pegar, tá? Nos outros anos foram assim. Deixa eu até colocar minha roupinha aqui, ó, e daí a gente vai continuar. Cadê minha roupinha aqui? Pronto. E daí eu tenho que tirar esse rosto aqui, ó. O petzinho eu deixei, se não tiver atrapalhando, se atrapalhar, eu tiro, né? Aí, beleza. Bom, vamos lá, outra coisa que teve, galera, que eu vou comprar com vocês aqui agora, tá bom? Ó, aqui a gente tem aqui os pacotes, né, aqui eu já tenho tudo mesmo, porque foi bem antes de lançar isso aqui, foi lá no começo, lá, né? E aqui, ó, nos Cosmic Cube, exatamente, tem duas coisinhas novas de Natal. Tem o Snowflake e o Snowbeam, tá? Então os dois, um você compra com os feijõezinhos, né, que é o jujubas, que eles chamam, e o outro você compra com estrelas, né? E estrelas aqui eu já tenho. É estrelas mesmo que fala? É pacote de estrelas, exatamente. Então, ó, a gente tem o Snowflake, tem bastante coisa, e olha só, tem aqui o presentinho, né? E tem também o chapéu de Papai Noel. E esse chapéu de Papai Noel tem várias cores, ó, tem esse aqui, tem esse, tem... Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar, e aí a gente vê, acho que é mais fácil, né? Vamos comprar esse aqui, e aí, detalhe, galera, ó, disponível por 43 dias, tá bom? O do Arkane ainda tá aqui, tá 12 dias, então, ó, vai acabar. Se você não comprou, corre pra comprar. Esse aqui é de jujubas, então você pode comprar de graça, né? Vamos comprar aqui, então. Ih, que isso? Ih, comprou, 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 comprou. E agora tem esse aqui também, que é com estrelas, tá? Mas aí a gente já vê. Deixa eu vir aqui, ó, Cosmic Cube, Snowflake aqui, ó, vamos dar uma olhada. Vamos lá, a gente começa por aqui, aí aqui na direita a gente tem o presente, né, o embrulhado verde-amarelo, tem o Noel mentolado, tem o embrulhado vermelho-preto e o brilho natalino amarelo, né? Aqui pra esquerda. Aí, detalhe, galera, ó, é um caminho só, tá vendo? Aqui, ó, direita, um caminho, esquerda, um caminho, daí sobe um. Aí, direita, um caminho, esquerda, um caminho, sobe um, tá vendo? Então não tem uma ligação entre eles aqui, é como se fosse uma árvore de Natal isso aqui. Não sei se vocês perceberam, ó, é como se fosse uma árvore de Natal, mas beleza. Vamos lá, pra esquerda aqui a gente tem um chapéu de ajudante. Eu achei legal porque eu gosto desse chapéu e talvez eu troque a cor. A gente vai ver. Temos aqui também o boneco de neve azul e amarelo, o Noel gelado, gostei disso aqui. É, bengala doce de chiclete, que é chapéu também. Aí, aqui pra cima a gente tem o Noel arborizado, que é verde. Aí, pra direita, tem a bengalinha de doce de mirtilo. Noel dourado, gostei também. E boneco de neve vermelho e verde. Pra esquerda, bengala doce de menta. Embrulhado, vermelho e branco. O embrulhado eu não gosto muito, né? Eu não gosto muito do embrulhado. E o bengala doce de menta e chocolate. Aqui pra cima, rosa. Achei legal também. Chapéu de ajudante, que é a skin que eu uso, né? Pra direita, brilho natalino, branco. O Noel rosado. Temos o boneco de neve verde e também o embrulhado branco e azul. Aqui em cima, galera, a gente tem um visor. Que aqui é o HNY, né? Que na verdade é Happy New Year. Que é o Feliz Ano Novo, tá? É o Feliz Ano Novo. Só que em inglês, né? Ah, é. Tá aqui, ó. Feliz Ano Novo 2021. E aqui, ó. Eu gostei desse aqui, gente. Gostei desse aqui, ó. Noel levado. Tem uma cor bem diferente, mano. Bem diferente. Parece com essa cor aqui, ó. Só que é o Noel levado. E também tem o boneco de neve levado. E temos o Ramos Verdejantes. Pra quem gosta, tem um visual diferente. Tá aí, ó. Tem um negócio bem bacana aí. Eu gostei disso aí. Vamos dar uma olhada agora pra comprar o Cosmic Cube, o outro de Natal, né? É o Snow Bean Cosmic Cube. Vamos ver aqui, ó. Ó, tem bastante coisa. Meu amigo. Nossa, tem muita coisa da hora aqui. Nossa, com certeza. Comprei. Foi. Olha lá, já gastou aqui, ó. Já gastou. Vamos ver lá, vamos ver lá. Cosmic Cube. A gente desce até esse aqui, ó. Ver Cubo. E olha só, galera. Aqui tem... Aqui é um padrão, né? Ó, tem pra cima, tem pra baixo, direita e esquerda, tá? Vamos pra... Vamos pra direita aqui primeiro. Vou deixar pra baixo por último. Que é o que eu mais gostei. Ó, pra direita a gente tem... A neve está reluzendo, que é uma placa. Tá? Uma plaqueta. Bem bonita, inclusive. Temos aqui a barba do Noel. Legal. E também temos o Noel Chegou, que é o visual, né? É a roupa do Papai Noel. Aqui na esquerda, temos uma placa também. Junto à lareira. Daí, mais pra esquerda, Encantado e Enluvado. Meu Deus, eu tô com uma coceira, gente. Não sei por que que eu tô com tanta coceirinha assim na ponta do nariz. E pra esquerda, Noel, Mamãe Noel Chegou. Legal. Ah, bacana, mano. Tanto Papai Noel quanto Mamãe Noel. Aqui pra cima, temos o Quebra Bigodes. Tá? Bem diferente. Achei bacana isso aqui. Pra direita, temos o Pompom Felpudo. Gostei desse chapéu aqui. E também temos o Decorando o Salão. Aqui pra esquerda, temos o Beijinho de Azevinho. As estrelas estão brilhando, que é uma plaqueta. Tá? Bem bacana também. Isso aqui é um chapéu. E aqui pra cima, temos o Floco de Neve. Bonito também. Temos o Quebra Cacholas. E eu gostei pra caramba desse chapéu aqui também. E aqui, ó. Temos o Ajudante de Noel. Finalmente uma continuação do chapéu que eu uso, galera. Que eu uso, usava, enfim, né? Muda aí de situação pra situação. E temos o Quebra Nozes aqui também. Então, ó. A gente tem uma combinação de Visor, Chapéu e Visual do Quebra Nozes. Tá? Ó, Quebra Bigodes, Quebra Cacholas e Quebra Nozes. Quer dizer, é um conjunto do Quebras, né? E aí, aqui pra baixo, galera, tem uma coisa muito interessante. Vamos ver. Eu vi agora. Eu não tinha visto antes não, tá? Nariz de Cenoura. Beleza. Pinha Minha. Chapéu. Esse aqui é Visor. E... Ué? Ah, tá. E Tripulante de Gengibre. Chapéu também. É como se fosse um... É como se fosse aquele tripulante que a gente já tem, só que diferente aqui, né? Temos a Rena Plena. Ó, Pinha Minha, Rena Plena, tá? É... Combina esses dois aqui, eu acho. E aqui pra direita, a gente tem a Tora na Cachola. Ai, mano. E aqui pra baixo, galera, a gente tem esse Krampus. Krampus. Sei lá. Muito irado, mano. Nunca tinha visto um chapéu desse nível aqui, ó. Eu acho que é um dos chapéus que eu acho mais da hora no jogo, tá? Tem aquela velha Carchó... Aquela velha Cartola. E temos o Gelamigo, né? Que combina com esse aqui, ó. Esse e esse. E qual que dá pra colocar? Talvez esse aqui, ó. Talvez, né? Esse aqui, esse aqui. Ou o Tripulante. Mas só esses dois aqui é o que combina, né? Naricenor e o Gelamigo. Mano, mas esse aqui tá muito da hora, galera. Tá muito da hora, mano. E vamos ver se teve alguma atualização aqui, ó. Partida Livre. Skeld. Vamos ver. Se teve alguma coisa. Eu acho que não, né? Eles fazem só os itens de Natal. Eles colocaram de volta os itens, né? Mas, ó. Não tem mais nada. Quer dizer, eu acho, galera. Eu acho que, assim, pro Natal... Eu acho que, como teve pro Halloween... E tem aquele design diferente na... Na... No mapa, né? Eu acho que dá pra eles fazerem alguma coisa... No... No... Pro Natal. Não só as roupas. Eu sei que eles estão focados... Nas roupas novas que eles estão lançando. Inclusive, tá muito bonito. Tá? Tá muito bonito. Porém... É... Eu acho que eles têm que ir além disso. Porque, ó. Teve atualizado... Teve Halloween. Que foi só as roupas. Teve... O Arkane. Que foi só as roupas. E tem agora Natal que é só as roupas. Então, eu acho que eles precisam urgentemente... Fazer algumas coisinhas... É... Pra... Pra Halloween. Pra Natal. Enfim, ó. Ó, essa árvore aqui, ó. Podia tá decorada, entendeu? Podia tá decorada aqui, ó. Ia ficar muito bonito, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui no airship. Mas não deve ter nada também. É. Ó, aqui podia tá decorado, entendeu? Alguma coisa assim. Eu acho que eles tinham coisas pra fazer... Com o tema aí de Natal. Mas... Não, né? Fazer o que? Acontece... O bom, galera. O bom é que... É o que eu falo, ó. Aqui na loja, a gente pode ver, né? O que foi o que eu acabei de comprar. Eles lançaram dois pacotes de skins. O Snow Bean, né? E o Snow Flake. O Snow Flake é de graça. Quer dizer... Você tem que jogar pra juntar as Jujubas... E... E acumulando, você compra. Né? Dois mil e cem. Agora, esse aqui é com estrelas. Estrelas você tem que pagar, né? É com dinheiro, ó. Tá aqui, ó. Dólar. Tá? Então... Pelo menos eles estão lançando coisas novas de graça, né? Que você adquire jogando pro pessoal. Isso é bacana. Mano, tem o pessoal jogando. Não é só envolvendo o dinheiro. Né? O sistema de nível. Enfim. Tudo mais. Tem bastante coisa aí que eles estão colocando de graça. Mas eu ainda acho que falta um pouquinho, galera. Eu acho que ainda falta um pouquinho. Vocês podem ver que a atualização que teve... Né? A grandiosa do... Das funções e tudo mais. É uma coisa que, meu... Segurou umas semanas ali. Mas já deu uma... Aquela decaída. Mas acontece, né, galera? Vamos vendo como vai ser as atualizações deles aí. Eles vão lançar um Among Us VR. Né? Eu não trouxe aqui pra vocês. Porque é totalmente fora do que a gente normalmente vê. Mas eu posso... Sei lá. Trazer alguma coisinha pra vocês verem o que que teve de novidade do Among Us fora daqui, tá? Mas enfim, galera. Espero que tenham gostado. Essas foram as atualizações de Natal que a gente teve. Se tiver mais alguma coisa, eu trago pra vocês, beleza? Então, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. 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 Legenda Adriana Zanotto